Por que? Por que? Não, não pode ser, não pode ser Vocês sabem, vocês sabem o quanto eu sou defensor da Furudate Eu defendi quando a Karasu não perdeu pra Kamomedai Eu defendi quando ela simplesmente descartou o Saka, que é um dos top 3 aces mais hypados da história Eu a defendi quando ela abriu mão do segundo ano da Karasu, dando um time skip de 4 anos Eu defendi quando ela atacou o Hinata no profissional, assim, do nada E resolveu transformar esse jogo no último arco do Haikyuu Mas tudo isso se virou contra mim, não dá mais, não dá mais Furudate Não dá mais pra passar pano pra você, sua monstra Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games E hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de análise dos capítulos do mangá de Haikyuu Hoje vamos falar sobre o capítulo 392 que... Ai, partiu o coração de muita gente, mas a gente tem que fazer essa análise com dor no coração ou com alegria Então, vamos lá Antes de começar então aquele recadinho de sempre, deixa seu like, se inscreve no canal E, por favor, compartilha esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho Estamos chegando perto da marca de 3 mil inscritos, já tá sendo um salto atrás do outro aqui E eu conto com o compartilhamento de vocês que vai ajudar muito, 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 muito Também não se esquece de se inscrever, que é importante pra não perder nenhum vídeo sobre Haikyuu e nem mais nenhum daqui do canal Então, tudo começa nesse capítulo com um flashback mostrando o primeiro dia do Bokuto chegando na Black Jackal, né E logo quando ele chega ele encontra o Atsumu Mia, né Que aí ele fala assim, ah, o Atsumu, que bom que a gente vai ser do mesmo time, não sei o que lá, pipipi E aí o Mia já dá uma cortada nele, né Até porque o histórico do Bokuto não é lá grande coisa, quer dizer, na verdade é grande coisa porque ele era do top 5 dos aces, né Mas não é lá grande coisa no sentido que ele tinha muitas recaídas, né Ele era muito inconstante, então o Atsumu já chegou pra ele e falou assim Seguinte, se você vier com desculpinha falando que você não conseguiu cortar uma bola minha porque você tá num dia ruim Você vai se ver comigo E aí o Bokuto fala assim, ha, não se preocupe porque, afinal, eu sou o ex, né Já deu, pá O Mia pediu o truco, o Bokuto já pediu o 6, tá ligado Então já voltamos direto pro jogo da Adlers vs a Black Jackals com mais um saque maravilhoso e cheio de efeito do Atsumu Mia Que a Adlers não consegue converter em ponto e então vem o primeiro levantamento para o Bokuto Sim, esse será um capítulo totalmente focado no Bokuto e ele é maravilhoso E aí vemos o nome do capítulo dessa semana, que é o capítulo 392 Apenas uma estrela, né, ou somente uma estrela Isso faz um paralelo muito específico a um capítulo lá atrás quando mostra um flashback do próprio Akashi, né Que ele fala que ele resolve ir pra Fukurodani porque tem uma estrela que cruzou o caminho dele Quem será que é essa estrela, né, gente Ai, meu Deus, esses dois são tão lindos Bom, como eu tava falando, então o Mia faz um levantamento com o Bokuto Que o Bokuto faz uma paralela ali que é linda demais Nossa, linda, é perfeita Mas que acaba pegando na antena, né E se a bola passa por fora da antena da rede ou se encosta nela, é considerada a bola fora Então, ponto do Adlers E aí o pessoal já começa meio que a dar aqueles burburinhos ali, né Começa os comentários falando Nossa, aquela paralela do Bokuto foi afiada Ninguém tava esperando por ela, ele é muito bom, não sei o quê Tem até um momento ali em que o Shijima tava no bloqueio E o Kageyama tava na cobertura Só que eles falaram assim Cara, eu achei que eu tava marcando muito bem aquela paralela Mas aparentemente vocês não estavam, meus queridos, porque estamos falando de Bokuto Então sai que pro Adlers o Hinata pega e manda pro Atsumumiya Que o Atsumumiya resolve usar o Bokuto mais uma vez E tem um momento ali em que o Bokuto tá pensando Hum, eles tão marcando muito bem as minhas paralelas, né Ah, e se eu usar a minha arma secreta que são os super cruzados, né Ele consegue fazer uma cruzada ali afilhado que ninguém pega Aquela, graças a caralho, o Bokuto é muito foda, mano E aí vem o momento de interação bonita com a torcida, o Bokuto Porque o Bokuto é um showman, né Ele tá ali em toda partida, ele tá chamando a torcida Fazendo eles vibrarem junto com ele A torcida até manda um raio do Bokuto ali E ele retribui Coisa bonita, você vê, ele vai batendo palmas Chamando a torcida pro jogo, né Pro calor do jogo Nesse momento é impagável a cara do Mia Que ele tá tipo, não tô com ciúmes não Só porque ele tá com a torcida na mão dele Muito bom, tá ligado O Mia, ele é muito sincero E ele é muito cara de pau, tá ligado E nesse momento também tem um rápido flashback ali Do Akashi Relembrando das fraquezas do Bokuto, né Que quando o Bokuto ele começava a se destacar muito Por um aspecto no jogo, né Por uma jogada específica Ele esquecia completamente como fazer as outras E não é o que acontece nesse momento, né Ele tava ali sendo preso pelas paralelas E de repente ele lembra Lembra não, né Ele tenta mudar um pouquinho a versatilidade Tentando fazer um cruzado Mudar um pouco a jogada Pegando o adversário desprevenido Bom, saque do Bokuto e Agora que a coisa vai começar Fica feia Eis que a Furudate resolve então Nos mostrar finalmente O que que aconteceu No Nacional de Primavera Que teve toda aquela história do timeskip A Karasu não perdeu pra Camomedai Nesse momento eles cortaram Pra 4 anos lá no futuro Onde o Hinata já tava no Rio de Janeiro Bom, então a história corta Pra um momento em que o Bokuto Tá sendo bloqueado A bola cai Mostra todo aquele momento de drama No rosto de cada jogador da Fukurodani E então mostra o placar Fukurodani 13 E Chibayashi 15 Quinto set da final do Nacional Então como assim? A final foi entre Fukurodani E Chibayashi Sendo que a Camomedai também tava no páreo Basicamente as semifinais Tavam configuradas como Fukurodani vs Inubushi E do outro lado A Camomedai contra um time Que nem tinha sido apresentado E quem foi? Foi a Fukurodani vencendo a Inubushi E a Camomedai caiu nas semifinais E foi pra final Vencendo a Fukurodani Então a galera falou tipo Quê? Como assim mano? A Fukurodani perdeu pra um time Completamente aleatório Diferente do que a gente tava teorizando Nem foi Fukurodani vs Camomedai Furudani que tá fazendo cara? Mas então começa a mostrar A lamentação dos jogadores da Fukurodani Principalmente do Konoha Que ele se sente muito culpado Por não ter conseguido dar os levantamentos Preciso pro Bokuto Ele até pede desculpas Falando que os levantamentos dele Foram curtos demais Não alcançaram o Ace Mas o Bokuto fala Não, a culpa não é sua A culpa é minha Porque o trabalho de ponto é meu Eu que sou o Ace Um Ace normal Teria feito aquele ponto E mais uma vez A Fukurodani quebra as expectativas aqui E olha Dessa vez Eu confesso Que eu fiquei muito chateado Com essa quebra de expectativa Porque é legal Quebra de expectativa é legal Porque foge do clichê Mas eu juro que eu nunca Nunca quis tanto um clichê Na minha vida Quanto a Fukurodani Ganhando esse campeonato A minha torcida ia muito Pra Fukurodani Era o último ano do Bokuto Era o último ano do Konoha Eu queria muito ver Esse time ser campeão Sabe? Ou até porque A Kamomedai do Do Hoshiro Ia ter uma nova chance No ano que vem Sabe? Dane-se a Kamomedai Eu tava torcendo pra Fukurodani E então o drama vai Drama vem Com os comentários do Akashi Que ele não queria dizer Pro Bokuto Pra ele não se culpar Ainda mais Porque ele já era Um Ace completo Tem também ali As palavras do Konoha Que por mais que o Bokuto Tenha dado trabalho É que tem uns flashbacks Muito legais Da época Dos primeiros anos Ali Quando o Bokuto Fazia as estripulias dele Fazia umas cagadas Merda E é sensacional Ver essa interação Entre os personagens Porque Querendo ou não é O forte da obra Ver a interação Dos personagens Como eles se relacionam E como eles criam Esses laços É extremamente fenomenal Como quando o Bokuto Ele tentou dar uma cambalhota Que deu errado Ele caiu de cara do chão Não tava se mexendo Ou então quando ele sumiu E tava todo Todo depressivo Num cantinho Mas depois ele foi achado Ou então até mesmo Com a cena dele Tentando apertar O alarme de incêndio Que falava assim Ah, pressione forte Ele falou assim Ah, eu queria saber O quão forte Que tinha que apertar Pra saber pra acionar E não sei o que Cara, é precioso demais Esses momentos, sabe Tipo, isso é a riqueza De Haikyuu, sabe E aí mostra toda a gratidão Que o Konoha tem Pelo Bokuto, né Falando assim Que por mais que O Bokuto tenha dado Todo esse trabalho Nada disso teria acontecido Se não fosse por ele, né E que ele deveria continuar E nunca desistir Porque ele estaria sempre Assistindo E torcendo por ele E ele fala Não desista Bokuto Continue seguindo em frente Porque eu vou estar Sempre assistindo você Senhor Só um Ace normal E por mais que tenha sido bonito Tenha sido emocionante Esse momento Eu ainda tenho As minhas ressalvas Quanto a ele, sabe Porque na minha interpretação Não faz sentido a Fukurodani Ter perdido pra Itibayashi Nesse jogo Pelo menos Não pra servir de motivação Pro Bokuto Veja bem Não para servir de motivação Para o Bokuto É completamente plausível A Fukurodani perder o jogo Pra qualquer time Até porque O vôlei é assim Nem sempre o melhor time Vai vencer Nos esportes Nem sempre o melhor time Vence, né As vezes Um time tá num momento ruim O outro tá num momento melhor Ou então Coisas acontecem Que proporcionam a vitória De um time Em detrimento do outro O que eu não concordo É usar isso Pra resolver o problema Do Bokuto Sendo que Esse mesmo problema Já tinha sido resolvido Lá no jogo anterior Contra a Mudina Zaka O Bokuto sempre foi Um jogador inconstante Mas no jogo Contra a Mudina Zaka Ele se torna o ace Que a Fukurodani merece O ace Que o time precisa Sem todas aquelas Inconstâncias Que levava ele A destoar nas partidas Ele mesmo fala isso Ele mesmo toma Esse protagonismo Então Meio que Colocar Isso Desta maneira Como foi colocada Parece que tá batendo Exatamente na mesma tecla Que foi batida No jogo anterior Que ele tinha que melhorar Porque pra ele se tornar O ace Pra ele se tornar O ace Que o time precisava Ou pra se tornar Um ace normal Que é como colocado aqui Porque ele se torna Esse ace normal Deixa aqui nos comentários Eu quero ouvir a sua opinião E o seu argumento Sobre se você concordou Ou se você não concordou Com essa derrota Da Fukurodani Você acha que foi um resultado justo Ou que faz sentido Eu quero ver o que você tem a dizer E eu gosto muito Da presença do Kono No Hanessi Nesse capítulo Tem muita gente Que não dá muito valor pra ele Sendo que ele é um dos melhores E um dos mais importantes Jogadores da Fukurodani Ele é acima da média Como jogador E ele consegue suprir Todos os espaços Da quadra Todos os espaços Dos jogadores E do time Da Fukurodani E ele ainda mais Ainda mais ele sendo um gatilho Gatilho Da derrota da Fukurodani Nacional Dá ainda mais Uma emoção De quando ele fala De quando ele pede desculpas E cara Os jogadores da Fukurodani Como eles estão hoje Putz mano Ele tá numa posição muito ruim Ele vai ser bloqueado De qualquer maneira O Uday fala isso Principalmente E aí ele faz O seu show Porque ele é um showman E no momento em que o bloqueio Tá descendo O Bokuto Ele gira o corpo E joga a bola Por trás das costas dele Enganando meio que o bloqueio E esse movimento Tem uma origem Na vida real A Furudate se inspira No jogador da seleção francesa Irving Ngapê E que ele faz Exatamente Esse movimento E que meio que é Um movimento De assinatura dele Então todo mundo Meio que conhece Esse movimento Por causa desse jogador francês E é muito foda Porque não é a primeira vez Que a Furudate faz Essas referências Ao mundo real E no momento em que o Bokuto Faz esse movimento Ele tá justamente Recitando As três regras De ser um ace Que as suas costas Tem que servir de inspiração Pro seu time Você tem que esmagar Todos os bloqueios E você tem que cortar Todas as bolas Com confiança E com precisão E ele finaliza O capítulo Com todos os jogadores Da Fukurodani Assistindo ele E ele falando Pessoal Continuem assistindo por mim E cara Ai meu Deus É muito A Furudate Por que você fez isso Comigo cara É muito foda Tá ligado Tipo Todo esse A Furudate Ela consegue Em poucos quadros Ela consegue desenvolver Uma coisa tão foda E as vezes Eu fico triste Porque tipo Ela abriu mão Realmente Do segundo ano Da Karasmo Então ela não teve Esse desenvolvimento Tradicional Que os animes De esporte Tem né Que termina um ano Daí eles vão pro segundo ano Pra tentar conquistar Aquilo que eles deixaram Eles não conseguiram No ano anterior né Só que ela fez Uma parada tão diferente E que De certa maneira Dá certo Tá ligado Porque você tem Várias lacunas E ela consegue Preencher essas lacunas Sabe Então muito provavelmente Quando aparecer o Hoshime A gente vai ter Uma outra parte Dessa história Sendo contada Sabe Entendeu Por que Que a Kabumedai Perdeu Por exemplo Ou então Alguma outra coisa Que ficou faltando Ali pra dar Um escopo Pro personagem Alô Saxa Tô de olho em você Você tá faltando Então Assim Por mais que tenha sido triste Por mais que eu não tenha Concordado com isso Eu gostei Sabe Eu gostei Da forma como Ela contou a história E ficou interessante Sabe Não ficou Soou Uma coisa Meio de novidade Sabe Ficou diferente Do que a gente Tá acostumado Ficou fora do clichê Mas ainda assim Eu queria que a Fukuda Não tivesse ganhado Tá ligado Ela merecia ter ganhado E eu ainda não concordo Com o porquê De ela ter perdido Como eu falei Eu não acho que Precisava disso Como motivação Pro Bokuto Sabe Ele já tava sendo Um jogador completo Um jogador pleno Naquele momento Ele não precisava Mais esse empurrãozinho Se é que vocês não entendem Mas vocês podem discordar Não tem problema nenhum Aqui é completamente livre E a gente vai debater As ideias Bom A Frutada representa então Mais um capítulo Fenomenal Dessa vez Desenvolvendo um pouco mais O nosso querido Bokuto O Rei 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 Nosso querido Showman Nosso querido Aço E eu quero saber de você O que você achou desse capítulo Comenta aqui embaixo Vamos explodir Essa caixa de comentários E também Eu peço Encarecidamente Que você deixe seu like Se inscreve no canal Que é importante E ativa o sininho Pra não perder nada E mais ainda Compartilha esse vídeo Que vai ajudar Demais o nosso trabalho Estamos quase chegando Na marca de 3 mil inscritos E eu sei que Vocês têm ajudado bastante Eu sou muito grato A tudo isso Bom, era isso que eu tinha Pra falar pra vocês Mais uma vez Eu agradeço de coração Por toda a ajuda E a gente se vê No próximo vídeo Ou na próxima análise Ou então até mesmo Na próxima gameplay Aqui no canal Falou pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.